E nas batalhas, você já era xamã? Você era Jason? Como é que... Não, eu era o Nightwolf, né? Nightwolf? Era, na verdade era uma brisa... Lobo da noite. Era uma brisa que a galera pegava nome de personagens e coisa, porque o cara vai comer sua mãe, vai xingar sua namorada. Que seja o Nightwolf. Que seja o Nightwolf. É, não eu, né? Que seja o Nightwolf. Você não usa o seu nome, né? Você usa um nome feio. Claro, você tem que se proteger ali, né? Então, na época das batalhas, você era Nightwolf. E esse nome veio da onde, o Nightwolf? Nightwolf é um personagem do Mortal Kombat. Ele é um indígena norte-americano. É uma coisa surrealista, né? Porque ele é muito agressivo. Ele matava os caras, assim. Pô, você é esse cara aí. Eu amava Mortal Kombat. Mas só que ninguém conseguia pronunciar, né? Nightwolf. O cara ia ler. Porque é assim, você bota o nome na batalha, aí escreve, aí o cara... Qual o seu nome? Aí o Nightwolf. Aí o Nightwolf, demorou. Aí o cara, vou que se vai. E o Xamã veio quando? O Nightwolf é um xamã. É um personagem xamã. Fictício, surrealista, né? Mas é dessa origem. É mais fácil falar xamã do que Nightwolf. Muito demais. O que o Xamã também não tinha no Mortal Kombat? Então, é o Nightwolf. O nome do personagem é Nightwolf. O que ele era? Ele era um xamã. Ah, entendi. Gente. E aí, quando foi que você resolveu? Falou, não, agora vai ser xamã. Alguém te deu esse tóquio? O Nightwolf não tá rolando. Não, foi percebendo que... Pô, a galera não vai falar meu nome certo, tá ligado? E aí, pô... Eu tive que mudar. Não, agora é na xamã e tal. E pegou rápido, né? Que era fácil, uma coisa simples de pegar. E eu falava isso. Sempre falava do preço da passagem. Falava, tipo, que eu era o xamã da Zona Oeste. Ah, eu amo essa tour. E aí, eu era quando eu tava sem ideia pra fazer rima. Que falava que eu era o xamã, represento camelô e cobrador de vã. E a passagem tá cara, governador, abaixa aí. Eu amo essa tour da passagem. Porque você fala em várias músicas que a passagem tá cara. Ela tá cara ainda. Não, tá cara pra caramba, né? Porque, pô... Eu tinha vergonha de pedir pra entrar por trás, às vezes. Porque era na época que eu fiquei sem grana. Eu não tinha grana inteira pra passagem pra ir pra Botafogo. Pra ir pra São Gonçalo e voltar. Porque aí já comia o dinheiro inteiro do que eu tinha feito ali. Então, eu tinha que desenrolar com os caras pra ele deixar eu entrar ali. Por trás do ônibus, né? Pô, entrar ali... Aí, pô, posso entrar aí? A galera já acha que tu vai assaltar. O cara já... Às vezes vai falar cheio de mato. Vai bater neurose também. Vai xingar o cara. Aí já criou uma situação. Sim. E era sempre um dilema a passagem. Tipo, eu falava... Nossa, se a passagem fosse barra barata, minha vida seria muito melhor. Tipo, em 300%. Daria pra fazer muito mais batalha. Daria pra fazer mais coisa. E aí, pra ir pra casa de uma gata. Tipo, eu... Mano, nossa, ela mora lá em Madureira. Eu sou aqui de Sepetiba. Hoje você não anda mais de ônibus. Anda de avião. E a passagem de avião tá cara também. Porra! Não, na verdade o problema é a gasolina, né? A da parada que aumenta tudo. É. Então, mas eu achei justo continuar falando e tal sobre isso. Fui fazer um show até em Maricá esses dias. Porque é uma realidade, né? Óbvio que é justo falar sobre isso. Não é a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. Fui fazer um show em Maricá e o que aconteceu? Lá a passagem, acho que é grátis, não era isso? Aonde? A passagem é grátis. Aí a galera que chama aqui a passagem é grátis. O vermelhinho lá de grátis. É de graça e tal. É um ônibus, é uma linha? Salve pra geral de Maricá, tamo junto. Ah, e a linha, o vermelhinho lá de Maricá é gratuito. É gratuito. A galera, pô, graças a Deus, chamou. Então lá, você... Você, foi você que mudou isso. Sou embaixador do barulho. Ele é o garoto propaganda de Maricá. Vamos fazer isso aí em todas as cidades brasileiras, no projeto. Obrigada. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário, o banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra! Clique no link abaixo e descubra!